E o título do campeão categoria Júnior, ele que se marcou pontos em ponto, o títico do PSJ, fez a maior média da semana 3, saiu, é, Lucas Vicente. E o título do campeão categoria Júnior, ele que se marcou, ele que se marcou, ele que se marcou. Categoria Longboard, aqui rapidinho, acho que a chuva de spank, né? José Martínez, Alex Leite, Otomar Ribeiro e Eduardo Edux. E a maior somatória da categoria Longboard, o VN, Otomar Ribeiro, maior soma, salão de palestra Otomar. Petrelor, neném de Garopala, grande, né? Mandou muito Longboard ali. Salão de palmas para Otomar, a defesação Otomar. Salão de palmas para Otomar, a maior somatória, mandou muito Longboard ali. Vamos lá para os demais finalistas aí, parabéns Otomar, maior média da categoria. Está todos os quatro aqui, vamos lá. Vamos lá, começando com a quarta colocação, categoria Longboard, representando a associação Pancesquense de surf, ficou Eduardo Edux, com a quarta categoria Longboard. Aí, parabéns. Bora, terceiro lugar da Longboard, ficou Alex Leite, representando a Longboard. Parabéns para a primeira, super pegando a Longboard, ó. Aí, de novo, Cristina Laca de competição, representando a sua associação. O campeão Longboard foi ele, Otomar Ribeiro. Otomar Ribeiro, vai de Garopala, SG Europala, duas verdades, né? E o campeão, o título ficou para Josimar Vita, SBC Balneário, Show de bola, campeão, a sessão de balneário, caminhou. As quatro atletas do surf feminino, a primeira ação da Crenciva, Suzaneu, Gabriela Leite e Nathalie Plache, a maior somatória da categoria feminina foi Suzaneu. Parabéns, Suzaneu, Gabriela, que não se esqueça de surf, pois é a maior soma de sua categoria. Tá aí, e três a mais essa finalista. Bom, essas meninas, certo o menino. Tá apontando o Nath, a Gabriela Leite tá vinha. Tá aqui, ó. Aurélio, por favor. Maior somatória. Suzaneu. São de volta.